E aí galera, nós estamos aqui pra você que quer ingressar na Polícia Militar, você que já tá na Polícia Militar, tá estudando para os concursos, tá certo? Quer progressão funcional dentro da instituição, quer passar no CFP, curso de formação de praças da Polícia Militar, quer passar no curso de oficiais administrativos, especialista e músico, ou tá estudando até pra ser oficial da Polícia Militar do quadro combatente. Então pra vocês aí eu trouxe algumas dicas aí, e hoje eu vou trabalhar uma dica interessante pra você aí, dica rápida, dica fácil, pra que você possa entender melhor. Vamos ali no texto pra você entender essa dica só, olha só. Aqui diz aqui, ó, a dica importante, né? Dicas existentes dentro da corporação. Tá previsto ali no artigo 31 da lei 12086. Quadros existentes na corporação. Então a dica é essa, né? Quadros existentes na corporação. Vou citar pra você aqui, nós temos o QOPM, que são os oficiais combatentes. Professor, o que que quer dizer QOPM? É o Quadro de Oficiais Policiais Militares. Nós temos seis quadros de oficiais. Você tem o QOPMS, Quadro de Oficiais Policiais Militares de... Saúde, o Oficial de Saúde. Lembrando que esses dois quadros aqui, vai de Segundo Tenente até Coronel. Então esses dois quadros chegam a Coronel. Você tem o Quadro de Oficiais Policiais Militares, é Capelão, das Capelães. Então você tem o Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães. É o Oficial Capelão. O Oficial Capelão, ele vai de Segundo Tenente até Tenente Coronel. Você tem o Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos. Então nós temos os Oficiais Administrativos. Esse é o Quadro de Oficiais Administrativos. O Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas. São os Oficiais Especialistas. E você tem o Quadro de Oficiais Policiais Militares e o Mzinho no final, Oficiais Músicos. Oficiais Músicos. E tem dois quadros ainda de praças. Que é o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes e o Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas. Então, pra você entender aí, pessoal, rapidamente, o Quadro de Oficiais Policiais Militares de QPM, que é o Quadro de Oficiais Combatentes, Oficiais Combatentes e Oficiais de Saúde, vai de Segundo Tenente a Coronel. Oficial Capelão, de Segundo Tenente a Tenente Coronel. Oficial, Administrativo, Especialista e Músico, vai de Segundo Tenente até Major. Praças vão do Soldado até o Subtenente. Lembrando ainda que nós temos a figura das Praças Especiais. Moleza, são seis dos quadros de Oficiais, dois de Praças, naquele efetivo de 18.673 Policiais Militares. Lembre-se disso, estude conosco e passe na prova. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho